Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos louvar juntos para o Senhor Jesus nesta tarde. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas Tu também és eu. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, ó meu Senhor. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas Tu também és eu. Descansarei, pois sei que és Deus. A nossa vida está na palma da mão do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o controle de tudo em Suas mãos. Basta apenas descansarmos e esperarmos nele. Amém.